Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 29 de setembro de 2023. São 0 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, é meia-noite, 6 horas da manhã lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu estou gravando esse vídeo porque o meu voo é bem cedinho hoje, eu vou para El Salvador, vocês sabem. Então eu tenho que ir para o aeroporto daqui a pouquinho, então estou gravando agora o vídeo. Chegando lá, o vídeo de amanhã já deve estar no horário certinho, não deve ter mais problema, tá gente? Mas então, o que teve de novidade? Teve uma grande explosão ou ataque ucraniano aqui na região de Kersh, mas não foi na ponte de Kersh, não foi na ponte da Crimeia. Foi nessa outra cidade aqui chamado Glasovka. Essa outra cidade aqui, talvez tenha sido algum sistema de defesa antiaéreo russo que foi atingido pelos ucranianos, alguma outra coisa foi atingida ali. Também temos algumas informações aqui sobre avanços ucranianos aqui na região de Orihive, também aqui na região de Kershivka, em Barmut, e várias outras informações aqui da linha de frente. Como a gente falou ontem, o Jens Stoltenberg, que é o comandante-chefe da OTAN, esteve em Kiev ontem, junto com os ministros da defesa da França e da Inglaterra. Ninguém sabe o que eles conversaram. O papo, no final das contas, a declaração deles foi muito genérica, dizendo que é para garantir o apoio à Ucrânia, e que a OTAN vai aumentar a produção de munição para a Ucrânia e coisa e tal. Não teve nenhuma declaração assim diferente. Mas vocês sabem, é lógico que essas reuniões de pessoas de alto nível, nem tudo que é negociado é falado para o público. Uma outra notícia interessante é que a Ucrânia declarou hoje que é autossuficiente em gás. Vocês sabem, um dos motivos dessa guerra são os enormes reservatórios de gás que foram identificados aqui no Oblast de Poutava, que permitem não apenas a Ucrânia ser autossuficiente em gás, como também exportar gás para a Europa. Essa é uma preocupação muito grande da Rússia, porque até o início dessa guerra, a Rússia não tinha competição na hora de exportar gás para a Europa. Só ela conseguia exportar gás para a Europa por um preço barato, justamente pela possibilidade de dutos. A Ucrânia é possível num futuro muito próximo, vai poder fazer isso e competir com a Rússia, o que deve ser excelente. Por ora, as escavações já produzem gás suficiente para toda a Ucrânia. É uma excelente notícia. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pelo pessoal lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando que o site Ancap.su voltou ao ar. Você já pode sugerir novamente notícias por lá também. Quem está fazendo agora o site é o Coreia.com.br. O endereço é o mesmo, Ancap.su. Em breve a gente vai botar lá também o endereço do Mundo em Revolução. Mas se você quiser sugerir alguma notícia para a gente falar aqui, você pode entrar lá. Tem que cadastrar o usuário de novo. Porque a gente perdeu toda a base de dados que tinha lá. Então tem que começar de novo o cadastro. Mas você pode sugerir notícias para a gente lá. Bom, falando sobre a situação aqui na Ucrânia. A grande notícia é essa daqui. Olha só, uma grande explosão aqui na região de Kert, na Crimea. Não se sabe exatamente o que houve. Só dá para ver aqui um grande clarão. Algo pegando fogo, uma grande explosão. Essa outra imagem aqui também parece impressionante. Foi um fogo grande nessa região aqui. Dá para ver que é uma região grande pegando fogo aqui. Essa região aqui, o pessoal fez a geolocalização. É perto da ponte da Crimea. A ponte da Crimea está aqui embaixo. Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Está vendo aqui? Aqui é a ponte da Crimea, aqui embaixo. Nessa região aqui é a ponte da Crimea. Então, assim, é perto. Mas não é na ponte da Crimea. É nessa vilazinha aqui pertinho, chamado Glasívica. Então, a gente não sabe exatamente o que foi atingido aqui nessa região. Está pegando fogo. É alguma coisa importante. Mas exatamente o que foi atingido aqui, não dá para saber. Segundo o pessoal, teve grandes explosões disso daí. E eles estão avaliando isso aí. Imagina-se que no dia seguinte, amanhã cedo, a gente vai ter informação. Embora isso não tenha atingido a ponte da Crimea, a ponte da Crimea foi fechada. E foi fechada por um período de tempo maior do que eles normalmente fecham. Dessa vez, eles fecharam a ponte a noite toda para reparos. Será que alguma coisa atingiu também a ponte da Crimea? Bom, se o reparo dura só uma noite, não deve ser nada, nenhum ataque muito grande. Mas, como eu disse, o fato de não ter atingido diretamente a ponte da Crimea, pode ser que estavam destruindo algum sistema de detecção, algum sistema de defesa antiaéreo, né? Preparando para um outro ataque posterior, né? Mas parece que alguma coisa atingiu a ponte da Crimea, que ela vai ficar fechada toda noite para reparos. Aqui a informação também é que, ó, dada às 9 da noite, o tráfico na ponte da Crimea será suspenso até às 6 horas da manhã do dia 29, né? Então, se essa promessa dos russos se confirmar no momento que você estiver vendo esse vídeo, o tráfico já voltou à ponte da Crimea. Mas a gente não tem como saber. Nesse momento, a gente não sabe. São meia-noite aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã lá em Kiev, né? E na Crimea é o mesmo horário lá de Kiev. Enfim, foi alguma coisa que aconteceu ali. Alguma coisa grande. Não dá para saber exatamente o que foi, né? Como vocês sabem, eu vou viajar amanhã cedo, então eu não tenho como fazer um vídeo se tiver alguma grande novidade amanhã cedo. Mas se tiver alguma coisa significativa, quando eu chegar lá no meu destino, lá em El Salvador, na cidade de São Salvador, eu vou fazer um vídeo adicional para complementar as informações, né? Bom, uma outra notícia interessante é que a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, ambos falaram que estão lutando, estão fazendo uma nova incursão na República de Belgorod, ou Bilgorod, como eles gostam de chamar, né? Vocês lembram a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo? São grupos de russos que são contra o Putin, então eles estão do lado dos ucranianos e têm feito alguns ataques lá na região russa, principalmente ali em Belgorod, mas também já fizeram em Bryansk, em vários outros lugares, né? Segundo eles dizem, eles estão nessa região aqui, muito embora as autoridades russas da região digam que eles não estão lá não, que eles não estão fazendo nada não. Eles estão dizendo o que estão fazendo. Os russos dizem que não estão fazendo. Aqui, a Liberdade da Rússia anunciou que eles estão reiniciando as operações lá em Bilgorod e nós não temos nenhum ferido nem morto entre os legionários, nós estamos trabalhando de acordo com os planos, deixe as conversas sobre campos minados para o pessoal lá e nós vamos continuar a limpar a nossa casa da sujeira do Putin, né? Ou seja, eles estão aí seguindo ali naquela região. Não fizeram nada, estão dizendo o que vão fazer, né? Aqui, ó. De acordo com a última informação, a Legião Liberdade da Rússia está conduzindo operações nos vilarejos de Staroseli e Terebrenko, Terebreno, localizados mais ou menos 50 quilômetros a sudoeste de Sumi, né? Então, justamente esse caso aqui, esses dois vilarejos aqui, né? Ressaltando mais uma vez que as autoridades russas da região falaram que não viram nada, né? Ou seja, isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. Eles fizeram as operações todas que eles queriam fazer ali de preparação sem que os russos nem ficassem sabendo o que estava acontecendo, né? Ou pode ser uma coisa ruim. Pode ser que eles estejam mentindo que não teve nada de verdade, né? Bom, aqui é a informação da Legião Liberdade da Rússia. Ele disse que os objetivos da missão foram conseguidos, né? E nós ficamos 24 horas na região ali de Belgorod e podemos dizer que todas as tarefas que a gente tinha se programado, elas foram atingidas e todos os legionários ficaram, não foram feridos, voltaram sem problemas. Então, é isso daí. Muito bacana. Tomara que seja a coisa correta. Eles conseguiram fazer lá a sabotagem ou o que quer que seja que eles estavam planejando sem serem sequer detectados pelos russos, né? E teve essa declaração também do pessoal da Legião Liberdade da Rússia dizendo que, olha só, o nosso objetivo final é chegar no Kremlin. Nós vamos fazer aquilo que o Prigogin não pôde fazer. Caramba, o pessoal está realmente se colocando como alternativa ao Prigogin, né? Bacana isso. Acho legal. Bom, e por falar em pessoal apoiando a Ucrânia, aconteceu alguma coisa aqui em Tokimak, segundo estão dizendo, um avião russo foi derrubado em Tokimak, não pelos ucranianos. Pode ser por rebeldes ucranianos, ou seja, infiltrados ucranianos, talvez uma patrulha ucraniana que conseguiu se infiltrar até Tokimak e ali derrubou o avião russo. Ou pode ser pelos próprios russos que derrubaram o próprio avião sem querer, né? Então está aqui a imagem. Aqui tem mais um pouco de informação. A Chereshnya, que é uma blogueira que está falando isso aqui, ucraniana, ela disse que os russos derrubaram o seu próprio avião sobre Tokimak usando uma defesa antiaérea S-300, né? Tomara que tenha sido isso. Tomara que tenham conseguido derrubar. Agora, o que o pessoal está falando aqui é que, na verdade, foram partizãos lá da cidade de Tokimak que derrubaram o avião. É um pouco mais difícil de acontecer, né? Em tese, você tem armas anti-avião, armas manuais anti-avião, mas quando você dispara uma arma dessa, você chama muita atenção. Então é difícil esse pessoal infiltrado usar esse tipo de arma. Enfim, não sabemos. Vamos ficar sabendo mais adiante. O fato é, teve um avião russo que foi derrubado ali em Tokimak, né? Bom, essa outra mensagem aqui é bem curiosa. É do blogueira russo. Esse aqui é o blogueira russo do Vá Majora, né? Dois Majores. E ele está falando algumas coisas aqui que são, assim, meio enigmáticas. O que ele está falando aqui é justamente que ele não pode falar muita coisa sobre a guerra, o que dá a entender que as coisas estão indo mal para os russos. Olha isso aí. Isso aqui é a tradução desse post aqui, né? Dessa coisa não coisa, né? Aqui, ó. Caros leitores, nós precisamos explicar um negócio. Os oficiais de segurança de Bélaros, eles muitas vezes usam Bélaros para não falar da Rússia, então pode ser que eles estejam se referindo aos oficiais russos, os oficiais russos, disseram que nem tudo que existe de verdade pode ser revelado publicamente. Então, algumas coisas, alguma coisa disso é causada por problemas éticos, né? E algumas coisas por não ser agradável, pelo inimigo ficar, gostar de ouvir isso. Então, vocês estão dizendo aqui que eles não podem falar o que está acontecendo porque o inimigo, no caso os ucranianos, gostariam de ficar ouvindo esse tipo de coisa. Existem mais do que problemas suficientes no exército russo, no sentido mais amplo possível dessa frase. E eles são mais sentidos quanto mais eles chegam perto da linha de frente. Porque quanto mais perto você está dos centros de controle, existem mais estatísticas e preparação para reuniões e coisa e tal. Ou seja, o que ele está reclamando é a situação está crítica na linha de frente e a impressão que dá é que no centro de controle, no pessoal mais na retaguarda, o pessoal está só fazendo reunião, não está levantando estatística, não está fazendo nada de verdade, né? Na linha de frente, como não houve nenhuma mudança de pessoal decisiva, e não vai haver nenhuma, ninguém vai mudar os comandantes ali, os mesmos problemas continuam de várias formas. Comunicação, logística, entrega, veículos, regulamentação, pneus para equipamentos, drones, e ele enumera um monte de coisa de problemas aqui, né? Para não dizer que nada está sendo decidido, é uma mentira. Mas seja lá qual for o nível de problema, está sendo resolvido de uma forma jesuíta masoquista. É curioso isso porque eu não faço ideia se isso aqui é uma ofensa ou se é um elogio, né, para os jesuístas. A igreja ortodoxa gosta dos jesuítas ou não, né? Aqui no Brasil tem muito jesuíta, o pessoal aqui veria isso como uma coisa positiva, né? Mas eu imagino que lá talvez a visão esteja sendo crítico da coisa, né? Ele continua aqui descrevendo os problemas e coisa e tal, mas o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, né? A linha de frente está com problemas e o comando, o resto do exército não consegue resolver esses problemas, não consegue se mover para resolver esse tipo de problema. Uma situação bastante complicada. Em determinado momento ele fala aqui que ele não pode falar nem 20% do que acontece na linha de frente porque seria considerado um problema para o exército russo, né? E com todos esses problemas na linha de frente, como era de se esperar, a gente tem aqui uma atualização lá na região de Zaporizia e o Pestai One fala aqui, ó, que o tanto que as minhas fontes podem dizer os ucranianos avançaram e existem sucessos na região. Aqui ele está falando de Zaporizia, ele quer dizer Robótnia, né? Novo-Prokopivka, Verbov, aquela região aqui, essa região aqui da linha de frente, Verbov ou Verbovê, Novo-Prokopivka e, enfim, houve avanços ucranianos, né? A televisão russa colocou no ar um vídeo ao vivo dizendo que Verbovê e Novo-Prokopivka ainda estavam sobre controle russo total a partir de Tokimak, 15 a 20 quilômetros dali. O 7º e a 76ª brigadas do VDV, que foram trazidas para atacar os ucranianos fazendo uma pinça na retaguarda, estão sendo destruídas pelos ucranianos. É óbvio agora que ambas as unidades, o objetivo delas era ganhar tempo para os russos estabelecerem novas fortificações próximas de Tokimak. Eles foram sacrificados, né? A gente já viu esse negócio, parece que o 7º e o 76º brigadas do VDV foram realmente destruídas nisso daqui e aparentemente era isso. Eles tentaram fazer um movimento de pinça, atacar aqui na retaguarda ucraniana para tentar fechar esse saliente ucraniano. Não conseguiram e foram destruídos pelos ucranianos aqui, mas aparentemente os russos sabiam que não tinha como. A ideia era justamente ganhar tempo para eles conseguirem reforçar as defesas aqui em Tokimak. É lógico que os russos vão reforçar as defesas à medida que os ucranianos avançam nas defesas anteriores. A questão é que cada vez eles vão ter menos tempo para isso. Porque cada vez mais os ucranianos avançam mais rápido, as primeiras defesas são as mais difíceis, depois que vão avançando é cada vez mais rápido, então eles vão ter menos tempo para preparar novas defesas. Enfim, tem essa outra informação aqui de que Klichivka está segurando, ou seja, mais em frente aqui, na região de Barmut, que é o outro lugar em que está havendo confronto aqui. E os russos estão dizendo aqui que o inimigo conseguiu atravessar a linha de trem em um lugar, teve uma briga muito forte, coisa e tal, e eles trabalharam de forma competente, não são soldados da defesa territorial. Defesa territorial são soldados que normalmente fazem patrulha de regiões da Ucrânia. Não é que sejam soldados ruins, mas é porque não são as tropas de elite ucranianas. E nós estamos saindo. Então, aguentem aí, rapazes. Ou seja, o que os russos estão dizendo aqui é que eles perderam a posição. Os ucranianos atravessaram aqui em Klichivka. A gente não sabe, tá? Eles estão falando em Klichivka. Pode ser realmente aqui, né? Atravessaram a linha de trem em algum momento aqui. Mas como a gente falou ontem, né? Eles tinham conseguido atravessar a linha de trem também aqui em Andrívka. Pode ser que esse pessoal aqui esteja se referindo a esse breakthrough que houve aqui em Andrívka, que os ucranianos conseguiram já conquistar posições depois da linha de trem aqui nessa região, né? E lembra, a gente explicou ontem, a ideia deles aqui é justamente se eles atravessarem aqui a linha de trem é fazer um ataque sul e aí eles vão tornar a posição dos russos aqui em Kordilmivka e Zelenopili totalmente inviável. Os russos vão ter que sair daqui ou vão acabar todos massacrados aqui com o ataque do flanco ucraniano vindo aqui, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra ele fala aqui sobre a continuidade das operações próximas a Barmut em Zaporizia, nenhuma novidade aqui. Eles falam aqui que as forças russas reduziram a frequência de suas ofensivas localizadas ali na região de Kupiansk, Svatov e Kriminar. Ou seja, vocês sabem, os russos têm feito contra-ofensiva, ou feito tentativa de avanço aqui no norte da Ucrânia, aqui em Kupiansk, aqui em Svatov e aqui em Kriminar. Não são tentativas muito consistentes, mas a ideia dos russos é justamente de conseguir prender as forças ucranianas aqui, né? Forçar os ucranianos a mandar reforços pra cá de forma a tirar reforços aqui da linha de frente principal, né? Mas não estão conseguindo nada, né? E teve uma redução na intensidade disso porque acaba que os russos tiveram que mandar mais tropas lá para o sul. Aqui, aviação russa está aumentando o ataque em Kharkiv e em Herson. A gente falou sobre isso também. Aqui ele fala sobre aquela questão também, que vários blogueiros russos dizem que tem que se autocensurar a maior parte dos seus reportes dentro de um problema da realidade tática em alguns setores do front, né? E aí ele fala aqui de vários bloggers que dizem que só publica 5% a 15% da informação que ele recebe. O outro diz que tem um monte de problema de comunicação e coisa e tal. Enfim, os bloggers russos não estão falando sobre a situação ali em Verbové e Novo Prokopivka justamente porque a situação está ruim para os russos e eles não querem divulgar essa informação. Vocês sabem, os ucranianos também falam muito pouco sobre isso, justamente para manter o segredo operacional. Então a gente fica nessa situação e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali naquela região. Mas como disse o P.S. Taiwan, o pessoal disse que está avançando. Vamos aguardar para ver o que está acontecendo ali, né? Bom, o Exército de Drones, que é uma organização que compra drones para mandar lá para os soldados ucranianos, dizem que mandaram mais 1.700 drones para a linha de frente, um monte de drones aqui que eles conseguiram mandar para lá. Olha que coisa excelente, né? E uma outra informação que surgiu aqui, olha só, o pessoal aqui está dizendo que lá em Lima, né, os ucranianos estão usando analisadores de espectro relativamente baratos para identificar sinais dos drones russos. Então ele vê aqui, ele mostra aqui dois drones russos, como é que dá para ver claramente que tem drones russos. Aqui dá para saber até qual é o drone, justamente porque o Lancet fala em 868 MHz e o Zala que está em 870 MHz, né? Então dá para ver direitinho os drones aqui e inclusive dá para derrubar esses drones. Então é uma coisa interessante isso daqui, não sei como é que funciona, como é que os ucranianos conseguem identificar isso daqui, mas excelente eles terem essa arma contra os drones russos, né? Com relação ao ataque ao quartel-general aqui da frota do Mar Negro lá na Crimeia, lá em Sevastopol, a gente não tem informação ainda sobre o almirante Sokolov, que é o comandante da frota do Mar Negro, que teria morrido, aí depois apareceu em um monte de vídeo lá na Rússia, mas tudo vídeo estranho, tudo vídeo antigo, nenhum vídeo que tivesse garantia de que fosse coisa recente e a informação que a gente tem, a gente não tem ainda um martelo batido oficial dizendo isso, mas a maior parte da, digamos, da esfera de informação aqui ucraniana está acreditando que ele morreu mesmo, que foi confirmada a morte dele. A tentativa dos russos de dizer que ele está vivo é tão evidente que fica claro que tem alguma coisa errada ali, né? Então, olha só como é que está agora o quartel-general lá, todo queimado, todo destruído por dentro e lembra, boa parte dos vídeos que aparece o almirante Sokolov distribuindo medalha, fazendo não sei o que lá, é dentro desse prédio aqui, esse prédio está totalmente destruído, não tem como essa imagem ser uma imagem recente, né? Enfim, a visão do pessoal é que ele morreu mesmo, né? Mas vamos aguardar porque a gente não tem ainda a confirmação oficial. Agora, a Natalca traz aqui a informação de como que os russos realmente escondem a verdade da população deles e dos ucranianos. Lembra daquele ataque ucraniano que teve, que eles atacaram um submarino e um navio de desembarque que estava na doca seca lá em Sevastopol, né? Enfim, os russos falaram que teve pouquíssimas baixas, que não teve nada de baixa e coisa e tal. E agora, a gente tem a informação aqui de um grupo que está fazendo a coleta de doações para as famílias dos marinheiros mortos nesse ataque aqui. Durante um ataque de mísseis na região de Sevastopol, no dia 13 de setembro, membros do submarino Rostov-Andon, que estava sendo reparado na droca seca, foram feridos. E, para ajudar esses membros feridos lá do submarino, o clube anunciou que está fazendo um levantamento de fundos para ajudá-los, né? E, antes disso, não havia informação de que haveria feridos nessa tropa do submarino. Então, assim, mortos eles não confirmaram, mas feridos eles já estão confirmando que houve ali. E a gente sabe, pelas informações dos ucranianos, que teve, sim, feridos e mortos, tanto no submarino quanto no navio de desembarque, né? E olha só que coisa curiosa isso daqui, né? Isso daqui é um monumento que acabou de ser erguido na Escola de Alto Comando de Moscou, que é onde o exército russo treina seus oficiais, e ele mostra aqui uma lista de oficiais mortos. Então, todos os alunos lá dessa escola que morreram em combate, eles ganham um espaço nesse monumento aqui, né? Justamente em honra disso, né? E o pessoal fez aqui um levantamento de quais eram e que guerra, né? Então tem muitos da Guerra do Afeganistão, que foi lá na década de 90, 80, na verdade, né? E depois teve na Chechênia, aqui os roxos e coisa e tal. Teve no Dombás, 2014. Teve na Síria, bem pouca coisa, tem uns amarelinhos aqui. Mas olha só a quantidade de oficiais russos que morreram na Guerra da Ucrânia. Todos esses pontinhos verdes aqui, né? Ou seja, basicamente metade, pelo menos, é todo mundo verde aqui e até mais da metade, porque tem um monte de verde desse lado de cá também, né? Ou seja, dá pra ver que tem muito oficial russo morrendo nessa guerra por conta só desse monumento aqui que eles fizeram essa colocação dos nomes aqui, né? Não, lembrando que o documento não mostra essa coisinha de cor aqui, tá? Essa coisinha de cor aqui foi depois o trabalho que o pessoal fez de identificar o nome de cada pessoa e ver em que guerra que eles tinham, que eles teriam morrido, né? Bom, como a gente falou ontem, teve um monte de gente importante lá na Ucrânia, teve o Gens Stoltenberg, da OTAN, teve o ministro da Inglaterra, o ministro da França, e quando tem essas reuniões assim, tem alguma coisa que tá acontecendo aí, alguma coisa esse pessoal foi discutir. Não foram lá bater papo de botequim, né? Enfim, o Zelensky fala aqui que não fala exatamente o que discutiram, isso é normal nesse tipo de encontro, ele fala aqui que conversas substanciais entre pessoas que são de fato aliados e apenas uma questão de tempo até a Ucrânia se tornar um aliado de fato também, né? Ou seja, aliados de direito também, de júri, de direito, né? Então, nós discutimos o fortalecimento da defesa antiaérea ucraniana pra proteger pessoas do terror russo. Ou seja, ele não diz exatamente o que aconteceu, mas diz que foi substancial, que foi importante, né? E o Jens Stoltenberg então falou que comunicou que aumentou pra 2.4 bilhões de euros a questão de produção de munição pra Ucrânia. Isso logicamente é uma coisa importante, a Ucrânia tá usando muita munição, vai precisar de muita munição ainda nessa guerra, mas não parece ser isso a discussão dessa reunião. Essa reunião deve ter sido alguma coisa bem mais importante, exatamente o que a gente não sabe ainda, né? Bom, uma coisa que ele falou é que perguntaram pra ele na coletiva de imprensa sobre os drones que caíram na Romênia, se a Romênia não ia atingir o artigo 5º e coisa e tal. Eu já falei pra vocês, não vai, não tem essa chance. E ele falou aqui, a gente não tem sinais de que isso foi um ataque deliberado a um aliado da OTAN. Então, faz sentido, realmente. Mesmo que tenha caído no território da Romênia, não foi um ataque deliberado, então não vai acionar o artigo 5º, perfeitamente razoável. Podia, pelo menos, fazer alguma coisa, como a gente tava falando. A Romênia falou que ia preparar uma zona de exclusão, que ia botar defesas antiaéreas ali na região. Isso já é alguma coisa, já é uma resposta pros russos, né? Não tá convocando o artigo 5º, não tá chamando a OTAN pra guerra, mas já tá atrapalhando a Rússia de alguma forma ali, né? Bom, o Max trouxe uma informação aqui que parece bem interessante, que houve a informação dos parceiros de que o Irã não vai vender mísseis para a Rússia. Como é que o pessoal sabe disso? A gente não sabe. Porque, lembra, o Irã tá em conversas com a Rússia pra vender mísseis pra Rússia, né? E, embora os mísseis do Irã não sejam essas coisas todas, são mísseis, né? Eles atacam, né? Caem, matam pessoas e coisa e tal. Então, seria preocupante se a Rússia ganhasse esses mísseis do Irã. Mas, segundo eles estão dizendo, os parceiros da Ucrânia estão resolvendo este problema. Vamos torcer pra que consigam resolver mesmo e o Irã não forneça foguetes pra Rússia, né? Bom, mais um vazamento de documentos confidenciais em sala de bate-papo de joguinho. caramba, que coisa impressionante, né? Como é que o pessoal lá, os soldados americanos de tempos em tempos vazam informações. Esse aqui é um outro jogo e tá na sala de bate-papo aqui e isso aqui é o administrador da sala de bate-papo falando que removeu a mensagem porque o documento continha isso daqui, Dodge in undodged contractors only, ou seja, apenas para o Dodge, o Departamento de Defesa americano e contratados do Dodge e falou pro cara que olha só, dá uma olhada lá nas regras, não pode botar documento confidencial e coisa e tal. Tomara que ele tenha sido efetivo e que tenha tirado o documento o quanto antes. A gente não viu esse documento em lugar nenhum, mas é lógico, pode ter acontecido desse documento ter vazado, né? Entre o tempo que o cara postou o documento e o administrador lá da comunidade tirou o documento, tirou a mensagem, alguém pode ter copiado, né? Que coisa, como é difícil tratar a segurança do ser humano, né? O ser humano realmente acaba fazendo muita merda no final das contas. E mais uma vez, sala de bate-papo de joguinho. E coisa. Bom, a comunidade europeia estendeu a proteção a refugiados ucranianos até 2025. Excelente notícia, né? Realmente tem muitos refugiados ucranianos na Europa, que bom que essa medida foi tomada, né? Isso daqui é alguma coisa pegando fogo lá em Teherã. Segundo estão dizendo, seria uma fábrica de drones lá em Teherã, né? Por que que tá pegando fogo? Foi sabotagem? Foi ataque de alguém? Ninguém sabe, né? Tem essa imagem aqui de um grande incêndio. Parece que tem outra imagem também. Não, só essa mesmo. De um grande incêndio ali na região, né? Bom, isso daqui é a ironia das ironias. Vocês lembram que o Departamento de Defesa americano fez um comercial que tinha duas mulheres que eram uma militar que era filha de duas mulheres e coisa e tal. Isso foi alvo de muitas críticas. O pessoal conservador aqui no Brasil também criticou pra caramba. Eu falei, eu não vi nada demais ali, né? Tem uma história bacana que conta ali, né? Mas lá na Rússia eles fizeram um vídeo todo másculo pra mostrar que o soldado russo é másculo e coisa e tal, né? Aquele negócio. E aí o pessoal aqui no Brasil falou isso. Olha só a comparação. Você tem aqui esse vídeo do Dodd americano que é tudo cheio de gay e não sei o que é lá. Pessoas fracas e não sei o que é lá, né? Esse pessoal acha isso que pela pessoa ser homossexual é fraca, né? E aqui tá o pessoal russo. Olha só que vídeo de um cara muito forte e não sei o que é lá. Agora saiu a informação que o soldado russo do comercial é gay. Só a ironia da coisa, né? Não faz diferença nenhuma no final das contas, né? A hipocrisia da coisa tá aí só pra ficar registrado que o cara é um modelo gay. A ironia da coisa, né? Um apresentador russo aqui fez um ato falho, né? Um ato falho não. Ele confessou a verdade aqui, né? O pessoal falou tava conversando sobre usar as armas ocidentais pra atingir a Rússia e coisa e tal usar o Taurus pra atingir a Rússia e coisa e tal e aí o rapaz aqui que é um dos anunciantes aqui, um dos especialistas militares que fala isso diz que não que eles não vão usar o Taurus em território russo vão usar só na Crimeia ou seja ele tá confessando que a Crimeia não é russa, né? Excelente obrigado pode agora sair daí e liberar a Crimeia pra Ucrânia A gente viu ontem que os russos estavam falando em criar uma ferrovia ligando aqui Mariupol e Berdyansk e Meritopol pra justamente agilizar o negócio aqui agora estão falando em uma estrada uma estrada grande uma autoestrada de quatro vias já tem uma estrada aqui já tem uma estrada que passa aqui se você olhar nesse mapa aqui a estrada é essa amarelinha só que ela é uma estrada simples eles querem transformar numa estrada uma estrada de quatro vias grandona aqui de Mariupol pra Berdyansk e daqui pra Melitopol eu não sei se isso é factível mas enfim eles estão tentando fazer isso daqui de novo mostra a preocupação deles eles estarem já desistindo já veem que não conseguem avançar mais com a linha de frente deles e sabem que os ucranianos vão avançar aqui e estão querendo preparar aqui a retaguarda nessa região pra manter a ponte de terra aqui em último caso né bom e a excelente notícia que a gente teve a companhia estatal ucraniana de produção de petróleo disse que está fazendo agora está produzindo gás com os novos postos de gás em 2023 ela já está deixando já está produzindo gás suficientes pra ter a autossuficiência ucraniana né então já temos uma saída diária de 5.3 milhões de metros cúbicos de gás natural excelente notícia eu já expliquei eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária que essa região aqui de Poutava aqui existe uma grande bacia que eles descobriram aqui com uma enorme quantidade de gás nessa região que seria suficiente não apenas pra Ucrânia mas também pra Europa ou seja a Ucrânia poderia substituir a Rússia fornecendo gás pra Europa isso certamente foi um dos motivos que levou o Putin a invadir a Ucrânia aqui obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí Tchau.